Olá pessoal, tudo bem? Vocês se lembram da emoção que vocês sentiram no dia que vocês viram o seu nome aprovado no vestibular da Unicamp? E de como foi a sensação na matrícula? Pois é, nesse dia vocês já foram inscritos no Enad. O Exame Nacional de Desempenho do Estudante foi criado pelo MEC e a Unicamp tem participado ativamente com bons resultados. Eu sei, parece muita formação, mas fazer o Enad é super fácil. Meu nome é Guilherme e eu também já passei por essa experiência aqui na Unicamp. A sua participação é fundamental nesse processo, principalmente nesse momento tão importante para a educação e para a ciência no nosso país. O Enad mostra a qualidade da sua formação e a cara da nossa universidade, que é pública, que é gratuita e uma das melhores na América Latina e no mundo inteiro. Vocês que são alunos concluintes dos cursos da área da Saúde e das Engenharias estão inscritos no Enad 2019. Não se esqueça de preencher o questionário online disponível no site e também de comparecer ao exame presencial no dia 24 de novembro.